Os proprietários canadianos estão cada vez mais a considerar mudar de hipotecas de taxa fixa para taxa variável, depois de um corte invulgarmente grande nas taxas de juros pelo Banco Central do Canadá a 23 de outubro, segundo os corretores de hipotecas. A maioria das hipotecas no Canadá é renovada a cada 3 ou 5 anos e amortizada em 20 ou 25 anos, expondo os canadianos a taxas crescentes. Os canadianos têm predominantemente hipotecas de taxa fixa que são influenciadas pelos preços das obrigações ou hipotecas de taxa variável que beneficiam quando as taxas de juros descem. Há especialistas que referem ter sido contactados por numerosos clientes na semana anterior ao anúncio do novo corte na taxa de juros principal. Muitos clientes mostraram interesse em explorar a possibilidade de mudar de um crédito hipotecário de taxa fixa para um de taxa variável. Enquanto aguardavam a maior descida das taxas no Canadá desde a pandemia da Covid-19. Alguns cálculos indicam que a mudança poderia permitir uma mudança média de 4.500 dólares canadianos para uma hipoteca de 400 mil dólares canadianos, mesmo depois de aplicadas multas de até 4.800 dólares canadianos para quebrar a hipoteca e mudar. As hipotecas de taxa variável começaram a ganhar popularidade no início de este ano, quando o Banco Central começou a reduzir as taxas em junho. No primeiro trimestre, 12,9% dos novos mutuários de crédito hipotecário optaram por uma hipoteca de taxa variável, contra um mínimo de 4,2% no terceiro trimestre de 2023, de acordo com os dados mais recentes do Banco do Canadá.